E aí pessoal como é que é? Aqui é o Simori e sejam bem-vindos a mais um gameplay de FIFA aqui no canal. Hoje estou-vos a trazer o ProClubs com uns players novos, aliás não é uns players novos, um player novo pelo menos, o Alexis Sanchez que estava no loan para eu pedir emprestado ao jogo não é? E então vamos fazer um joguinho com ele, aliás eu tenho alguns novos, eu mudei mesmo a tática e meti o Sesanion, DBL, meti o Balassai lá na frente, apesar de eu saber que ele não é lá não é? Mas vamos ver como é que corre, pode ser que correu bem, pode ter que correu mal, vamos ver como é que este joguinho corre. E se vamos achar alguém também, como bem né? Era fixe, era em giro, searching for opponent, pá tu consegues jogo, tu consegues, cancel, again, let's do this, find my game, find me a game, é domingo zé, isto é domingo, não me vais dizer que não vais encontrar jogo, estou a dar as dentais de gafé e pincar João, ou então não, ou então não, pelo menos isto não, devem estar a jogar pés, agora ou não, come on game, time, thank you, let's go, agora aqui este Azlingo, cor de chete, e vamos ver como é que isto corre, espero que corra bem, uau, really? Olha o time deste sócio, depois o Bale lá na frente, e será que é empestado? Pode não ser. Bem, eu acho que ele só com o Bale já me ganha. Aquele é o Romagnoli? Não pode. Parecia ser o Romagnoli, Calvin Klein, ok bro, ok, vamos ver isso, vamos ver como é que isto corre, vamos que vão, vamos que vão. Sim, e eles se veem a odds, não se não conseguem, porque com o futebol que eles produzem, eles foram, eles foram o time de estando, mas temos que continuar agora. Bem, aqui está o time de time, o Romagnoli, Jolie, e o Jolie, a Jolie, a Jolie, a Jolie, a Jolie e o Shaqiri, a Jolie e a Jolie e a Jolie, e apenas um atacker em cima da linha. Márcio Ajavedo. E aí, não boy, não acredito nisto. Cejudo. O jogo parece que estava da lento, got it. Toma, 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 aí vai Dembélé, 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 Dembélé. Alexis Sanchez. Aí está, balaçai, passa, bem, bem, mal, estava fora de jogo, não me apercebi. F***, f***, não há de ser nada, não há de ser nada. Mas ele já viu que a gente é perigoso. Ele sentiu, ele sentiu o poder. Lá vai ele, andar às voltinhas. Gato, Dembélé. Tinha que bater ali no meu sócio, não é? Bem, jogado. A gente falha um passo, está tramado, não é? Um passo, está tramado. Aí está, lindo, lindo, vai Shakiri, vai com tudo Shakiri. Colicione, São Mano, passa a pal- Ai, essa placagem, Zezocas. Não há faltas? É isso? Confirma-se? Gareth Bale. Ui, o Bale. Temos que parar logo este gajo cedo. Eia, não. Não. Pega o direito a ele, mas ele tem que pegar o ball bem. Ui, não deixou o Bale correr, Zez. Eia, já me lites aí. Não, tira! Mano, olha... Porquê, FIFA? Olha-me este gol de chete, meu. God damn it. Então, o primeiro gol, é 1-0. Ah, olha lá. É possível. Vamos meter isto no ataque. Ah, não é? Fuck. Isso. Muita calma nesta hora. Márcio. Bem jogado. Toma! É sim! É sim, madaf***! E o que é que é a técnica que está no ar? Bem jogado. Tch! Inchapurco! Estás a cratí-las? Hã? Não era para esse, Zez. Mete força nessas chiques. E agora... Oh, meu f*** de Deus. Mano, eu vou defender neste jogo, sou uma doença, mano. Não, outro não! Por amor de Deus, assim não, Zez. Não faças isso ao meu... Man, Isla! Que isso, mano! Aliás, é herrera, né? Era o Isla, coitado. Mano, já tinha cancelado o passo, mano. Bom controle, sob pressão. Márcio Azevedo. Vai, 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 chega lá, Isla. Jardin Chiquinho. Yannick Bolassi. Bora, Bolassi! Está bem. Já está no chão, Adromilas. Tenho que passar mais para o outro lado. Tenho lá o coiso, tenho que aproveitar. Eia, com caraças! Para de jogo, Sr. Árbitro. Se fosse para mim, era fora de jogo. Ah, bom. É que nem quer saber, meu. Se fosse para mim, era fora de jogo. Só porque o gajo meteu-se na jogada. Se agora não fosse, né? Ah, mas ele estava mesmo, porque senão era gol, não é, Sr. Árbitro? Se fosse o outro, já não era. Mas normalmente é sempre assim. Ah, daí, ó. Aí vai, Sánchez, Sánchez, com licença, sai da frente. Deixou o homem passar. Márcio exibido, golo! Chupa, boi! Soco na bandera. Toma lá! Mas a bola não podia entrar logo à primeira, com o Sánchez. Não, pois está claro que não, tinha que ir à barra. Que é para dar espetáculo, né? É para a atenção, caralho. Pois. Homem, vai buscá-lo, a história é isso. E nós começamos o jogo, 2-1. Ai, daqui, ó. Toma! Aí vai! Alexis! Alexis! Ah, demorou, é, fazer o passo. Toma! Toma! Ganha de cabeça! Ai, o bola sai já ia arrematá-las, é. É que nem quer saber se ela ia lá ou não. Homem ia já com tudo, né? Ei, ei, agora a apanhar este. É que tu ias. É que tu ias. Toma! Toma! Ai, que ela se passa! E conseguiu fazer um passo no meio daquelas duas bostas, meu. Herrera! Herrera! Passa, bem! Dembele! Herrera! Remata! Ai! Fora de jogo! Fora de jogo, está certo, está certo. Ah, fora de jogo, fiz dinheiro. Não, vai mexer, não vai mexer quebrões. Estava sim, senhor. Está, está. Vai lá, vai lá, tu consegues. Bem. Sherdan Shaqiri. Ai, agora corres atrás dela, que é para abrir-se a pistana. Yannick Volassi. Toma! Corre, Shaqiri! Corre! Cruza! Ui, 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 ui. Ai, mai. O guarda-redes vai ser um trecho. O guarda-redes foi muito sucesso. O guarda-redes foi muito sucesso. Sanchez. Está-se bem. Estava bom. Não sou convosco para tentar! Baixo. Caio. Apenasчик. O guarda-redes. Acabe? Não chegou. Verdade. O gajo até largou a bola. Não quero! Não quero! E 2 a 1 é a score desta fase. 45 minutos a passar enquanto começamos a segunda parte. Estou-te a ver a correr jovem! 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 Ele pode fazer isso! E o gajo ainda está! Ele está subindo, mas não deveria ser o caso. Não, realmente o guarda estava exposto. Ele está subindo uma luta por um garoto que perdeu a pressão. Vem! Vem! Shakiri, é tua mano! Ah, f***! Vamos que vamos! Aqui está! Passa para ali! Muita calma nesta hora! Lá para cima! Uh! Passou ainda! Vamos! Vamos! O que é que eu vou fazer aqui com o Shakiri? Nada, né? Pumba! Já levei uma chapada! F***! Vamos! 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 Dos caras apresenta eles! Vamos! Qual seria? Vai com tudo seu senhor, vai com tudo filho, vai com tudo filho, com licença, passa ao lado, passa ao lado, não era para esse! Ai mãe... Vai Herrera, eu acredito em ti puto! Não, não vai lá a bola, não quer nada comigo hoje. Eia Zez, aquilo era penalti garantido meu, garantidíssimo, mais que óbvio. Bem jogado, toma, toma, já não chega lá, pois está claro. Nada disso é, bem, com licença, toma, Zez, não se atrapalhem agora né, estamos aqui num momento crítico, oh God! Vira ao flanco, isto está complicado deste lado. Toma, toma, toma! Ui, já foste Zez! Bem, fogo ou Herrera, até está a acabar a bateria é Zez? Vai atrás dele, vai atrás dele, não me deixa, não me deixa. Oh, God! Que cortos é! Uhhh! Não, mano, que é isso? Estás parvo aqui. Bem, classe! Oh, fora do jogo, d lande! E o lado do lado. Para o jogo. Bem jogado. Muita calma nesta hora. No meio dos dois. Isso. Passa atrás. Lindo. Está ali o Herrera. Deixa o homem arrematar. Não. Vai arrematar agora. Arrematou. Quase. Bem me parecia que era o Romagnoli. Agora que eu vi ali o nome dele ali em baixo. Vamos lá. Ai cruzamento. Vai, 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 vai. PUM. Ai. PUM. Nada. F***. Agora. PUM. Ei este Herrera uma doença a arrematagem. Tem que mudar este gajo. Bem jogado. Toma. Toma lá. Toma. Bem jogado. A oposição está pegando a bola. Tem que ir embora. Vamos voltar para este gajo. E depois ainda consegue fazer algumas cenas. Bem jogado. Que cruzamento macabro. E remata Zé. Gol. Chupa boy. Não chora. Estão a fazer muita barulho. Manda a calá-los que eles estão a fazer muita barulho. O título de ser campeões. Parece assim. E o primeiro time na divisão. Há bem. Tenta outra vez. Bem jogado. Olha para esta maravilha. E ele pega o jogador do jogador. Para fora do jogo. Márcio Azevedo. César. Bem. Ganhar de que... Ai caraça. Achou a ganhar salido de peito e desaparecia do mapa já. O que tu pensas que vais? O que tu pensas que vais? Ui. Onde é que ele vai? Ah tá bem. Não vai lado nenhum. Vai mas é para casa Zé. Vai dormir. Toma-lo é sono. Bora. Ganha isso. Ganha. Ganha ganha. Lindo. Agora vais assim. Toma. Só finta moscas e formigas. Toma. 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 Aí vai. Herrera. Uuuuuh. Jesus. E é uma corna agora. Vamos mandar para ali. Toma. Toma. Ah. Foi mal. Mas e há pessoal. Ganhamos. Para quem já não jogava Fifa a bué time. Vim aqui pelo primeiro jogo. Fazer-lhe ao gajo da maravilha de jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem já sabem pessoal deixe o like e o favorito. Da minha parte está tudo. Fiquem bem. Vá. Peace. Tchau. Tchau.